E aí pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade a uma discussão que nós já vínhamos trabalhando em outras aulas. Um encontro entre o velho mundo, o mundo cristão, o mundo europeu, o mundo aí da chamada modernidade, com civilizações, com povos civilizados e até mesmo sem estruturas ainda de civilização. Na aula de hoje especificamente, esse encontro são com os povos do novo mundo, os povos da América, os nativos, os gentios, ou como os europeus denominaram quando chegaram aqui no novo mundo, os índios. Porque essa denominação índios, na verdade, é uma fabricação europeia. Então, esse encontro do velho mundo, o mundo basicamente cristão, o mundo da modernidade, como se autodenomina ali por volta do século XV, XVI, com o chamado novo mundo do continente americano, é o mundo das sociedades nativas. O ponto de partida, para que a gente possa pensar nesse encontro entre esses dois mundos completamente diferentes, o ponto de partida é o movimento das grandes navegações. A partir do movimento das grandes navegações, é que o velho mundo europeu cristão, ele vai manter contato com esse mundo do novo mundo da América, dos gentios, dos nativos. A partir de um movimento que foi organizado pelo Estado Nacional, o movimento que trouxe como justificativa religiosa, teve a justificativa ideológica, o aspecto religioso. Observe que as grandes navegações, ela tem um caráter cruzadista. Um movimento que foi financiado por grupos mercantins, que alguns chamam de burgueses. A burguesia ocidental, europeia, teria financiado, na verdade, esse movimento. E um movimento que ele vai trazer diversos resultados para a Europa. Resultados como, por exemplo, a revolução comercial, a revolução comercial europeia, a partir desse movimento, nós teremos a Europa, o velho mundo europeu, basicamente cristão, entrando em contato com a África, entrando em contato com as Índias, com o Oriente, com a Ásia e com o novo mundo, com a América. E a partir daí, nós teremos uma dinâmica do comércio europeu ocidental. Uma dinâmica por conta das relações comerciais, através de práticas de exploração mercantis, que os europeus irão realizar, principalmente aqui no novo mundo, na América. Então, se tem uma verdadeira dinâmica do comércio europeu. Observem que, a partir das grandes navegações, nós temos estados nacionais que vão se projetar materialmente, que vão se projetar economicamente. É o caso de Portugal, no primeiro momento, a Espanha, a Inglaterra. A partir de toda essa dinâmica de acumulação, inclusive, de capital, a exploração de atividades mercantis, principalmente aqui no novo mundo. Esse é um dos principais desdobramentos, um dos principais resultados do movimento das grandes navegações. Além disso, um outro resultado também importante é a exploração da mão de obra escrava. Nós teremos a exploração da escravidão nessas áreas coloniais do novo mundo, da América. Observe que essa escravidão, ela não apenas ocorre em torno dos nativos, dos gentios, ou dos chamados índios. Mas essa escravidão, ela também acontece através do tráfico internacional de escravo. Ou seja, africanos, que vão sofrer uma diáspora forçada, a partir do tráfico internacional, que vão vir para o novo mundo, para a América, e vão ser utilizados como trabalho escravo. Então, as grandes navegações, elas acabam provocando a presença de uma escravidão, seja dos nativos, seja dos africanos, por conta do tráfico internacional de escravo, aqui no novo mundo, na América. É um desdobramentos também que nós teremos. Além disso, esse mundo europeu, ele vai impor os seus valores culturais. Ele impõe os seus hábitos, seus costumes, suas tradições. Ele impõe o que nós vamos chamar de eurocentrismo. Então, existe uma imposição do idioma, da religião, de hábitos alimentares. Apesar da resistência desse novo mundo ao eurocentrismo, apesar da resistência dos nativos, dos gentios, mas se observa um processo de aculturamento. Porque a imposição desses valores culturais da Europa, desse velho mundo cristão europeu, ou desses valores eurocêntricos, na verdade, eles vão acabar predominando. Apesar de toda a resistência desses nativos. Então, nós temos um processo de aculturamento por parte desse velho mundo aqui no novo mundo. E é lógico, as grandes navegações, ou o que nós chamamos também de expansão marítima e comercial europeia, é um movimento que vai provocar um encontro entre esses dois mundos diferentes. O velho mundo, europeu, cristão, e um novo mundo. O mundo da América, dos gentios, dos nativos, ou, como diriam os europeus, um mundo pagão. Segundo os europeus, um mundo que não conhece as três letras como o R, o F e o L. Um mundo que não conhece o rei, as leis e a fé. Mas é preciso observar que esse novo mundo, a América, a América dos nativos, não conhece a fé europeia. Não conhece o rei europeu, a concepção de Estado europeu. E tampouco as leis europeias. Mas esse mundo é um mundo que tem a sua fé. Esse mundo é um mundo que tem, na verdade, a sua organização política. Esse mundo, esse novo mundo do continente americano, desses nativos, é um mundo que tem a sua legislação. Então é preciso observar com bastante cuidado que essas três letras fazem parte da organização cultural, dentro da concepção diferente, evidente, desse novo mundo em relação ao velho mundo europeu. E é lógico que a partir desse processo das grandes navegações e desse contato do velho mundo europeu com o novo mundo, com o mundo dos gentios, dos nativos, o mundo das chamadas sociedades indígenas, observe claramente que esse processo, uma das principais características nesse encontro, é porque o mundo europeu é um mundo que vivia a passagem da média validade para a modernidade. No momento que esse encontro entre o velho mundo cristão europeu com o novo mundo dos nativos daqui da América, a Europa, ela passa por um processo de transição. Há uma mudança na mentalidade. A mudança na mentalidade, na verdade, medieval para a modernidade. Por isso que alguns historiadores, eles caracterizam o que se chama de Europa moderna, eles caracterizam de uma idade média tardia. Porque nós teremos mudanças mentais, mudanças culturais. E o processo de mudança mental e cultural, ele é lento. Então, o que os europeus não chamam ali de modernidade, na verdade, nós podemos caracterizar como uma espécie de idade média tardia. Então, é nesse momento que nós teremos um encontro entre esses dois mundos completamente diferentes. Uma outra característica é que essa Europa do velho mundo, do mundo cristão, essa Europa, ela vive o momento do renascimento cultural. No momento que ocorre o encontro do velho mundo europeu com o novo mundo, é o momento da valorização do individualismo, é o momento da valorização do humanismo, é o momento da valorização do racionalismo. Ou seja, é o momento do renascimento cultural. O momento do encontro desses dois mundos, essa Europa chamada moderna, ela vive, na verdade, no campo cultural, uma grande transformação, que foi o renascimento cultural, que vai acabar influenciando nesse encontro entre esses dois mundos diferentes. Um outro detalhe importante é que nesse processo do encontro entre esses dois mundos, a partir das grandes navegações, a Europa moderna, ou essa Europa da idade média tardia, ela passa por um processo de formação do antigo regime. A Europa está ali no processo de formação do antigo regime. É a partir do antigo regime, a formação dos estados nacionais, é que nós teremos as grandes navegações. E a partir daí, o encontro desse velho mundo europeu, cristão, com o novo mundo, do continente americano, das sociedades nativas. E o Estado moderno significa o Estado absolutista, o Estado de práticas mercantilistas, o Estado de uma sociedade de corte, o Estado de uma sociedade estamental. É nesse momento em que nós teremos um encontro entre esses dois mundos. Então, essa estrutura de formação política, econômica e social do antigo regime europeu, ela acaba, na verdade, influenciando esse processo de conquista que vai ocorrer no novo mundo ou sobre as sociedades nativas aqui da América. O momento também de mudança na mentalidade religiosa. A sociedade ocidental, no momento em que se tem o encontro do mundo europeu com o novo mundo da América, a Europa, ela passa por um processo de mudança de mentalidade religiosa. Ou seja, é a época da reforma protestante, da contra-reforma. E essa mudança de mentalidade, a partir da reforma protestante, ela também irá influenciar nesse encontro entre esses dois mundos, ou seja, entre o velho mundo europeu cristão e o novo mundo das sociedades nativas da América, que os europeus caracterizavam como mundo pagão. Outras características importantes que nós vamos observar, e aí essas características de uma forma mais específica em relação à América, como está esse novo mundo, como estava essa América, esse novo mundo, essa América das sociedades nativas no encontro, no momento em que os europeus vão encontrar com esse continente. Ora, é preciso observar que esse novo mundo que os europeus vão encontrar é o mundo de sociedades nativas. Sociedades que os europeus vão chamar de indígenas, ou seja, as sociedades dos gentios. E essas sociedades nativas, algumas delas se organizavam ainda dentro de uma estrutura tribal. Não todas. Algumas dessas sociedades que o velho mundo europeu cristão vai encontrar aqui no novo mundo, no continente americano, são sociedades nativas ainda com uma estrutura de organização tribal, ou seja, uma estrutura primitiva comunitária. Onde você não tem a presença, por exemplo, de um Estado. Onde você não tem a presença da ideia, por exemplo, de propriedade privada. Nós temos determinadas sociedades do novo mundo ainda viviam uma realidade tribal. Sociedades que, na verdade, viviam dentro de uma estrutura coletiva. Um coletivismo econômico, um coletivismo social. Onde você não percebe a presença da desigualdade econômica, da desigualdade social, em relação a essa estrutura primitiva comunitária. A estrutura primitiva comunitária. Você tem sociedades que vivem no regime de coletividade. Algumas nômades, outras sedentárias. Que vivem uma realidade de organização econômica no aspecto coletivo e até mesmo no aspecto social. Observe que essas sociedades primitivas que os europeus vão encontrar, eles encontram algumas sociedades primitivas. Na verdade, não existia, por exemplo, a concepção da propriedade privada. A propriedade era coletiva. Uma outra coisa importante é que essas sociedades nativas primitivas que os europeus encontraram, que eles vão encontrar essas sociedades, principalmente aqui no Brasil, os tupis, os guaranis. Então, observe que os portugueses, quando se deparam com as sociedades do litoral brasileiro, são sociedades que têm uma estrutura de organização primitiva, que desconhecem a propriedade privada, que o coletivo está muito forte, que têm uma economia de subsistência, têm a presença de uma economia basicamente de subsistência, são politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, essa é uma estrutura primitiva que os europeus vão encontrar. Mas é preciso observar também que os europeus, eles vão se deparar aqui no novo mundo, do continente americano, eles se deparam com sociedades nativas que vão ter uma estrutura civilizatória. Eles vão se deparar com sociedades nativas com estruturas civilizatórias. É o caso da chamada América pré-colombiana. Se você olha para a América pré-colombiana, que os espanhóis mantiveram contato, a América pré-colombiana, a América dos maias, dos aztecas, dos incas, principalmente dos aztecas e incas, porque quando eles chegaram, os maias já estavam em processo de decadência. Então, essa América dos aztecas e dos incas é uma América que tem uma estrutura civilizatória. Nós temos a presença de um Estado. Estado, ou seja, de uma estrutura hierarquizada politicamente. Estados que, do ponto de vista político, nós temos a presença de uma natureza teocrática. A natureza teocrática está presente dentro desses Estados, das chamadas civilizações pré-colombianas, como dos aztecas, dos incas e até mesmo dos maias. Nós temos a presença de estruturas hidráulicas. São sociedades hidráulicas. os aztecas, utilizando técnicas avançadas de cultivo, como as chinampas. Os incas, utilizando técnicas avançadas de cultivo, como o sistema de terraços ou terraceamento. Então, nós temos uma organização de sociedades hidráulicas. A servidão coletiva está presente. A servidão coletiva camponesa. As comunidades aldeãs servem ao Estado, principalmente pagando tributos na forma de excedente de produção. Então, a servidão está presente dentro dessas sociedades. É a forma como elas se organizam. São sociedades que têm uma estrutura de organização rígida no que diz respeito, basicamente, à sua organização interna. Ou seja, são sociedades rigidamente estratificadas. Onde nós teremos desigualdade social. Nessas sociedades da América pré-colombiana civilizada, dos aztecas, dos maias e dos incas, nós teremos uma estrutura de divisão social. Uma estrutura de desigualdade social. Uma estrutura de privilégios. Ou seja, uma estrutura de estratificação social. Além disso, essas sociedades da América pré-colombiana, que os europeus encontraram, quando você fala dos aztecas, dos maias e dos incas, o nível de produção cultural dessas sociedades era elevado. Observe que essas sociedades, aztecas, maias e incas, eram consideradas sociedades com grau cultural altíssimo. Por conta das diversas áreas de conhecimento que eles controlavam, que eles, evidentemente, estavam ali utilizando. Conhecimentos na área da matemática, da engenharia, da arquitetura. Conhecimentos que foram importantes para a construção de técnicas de irrigação avançadas, que foram importantes para a construção de cidades, como a infraestrutura gigantesca. Cidades como a capital do Impero Azteca, onde você tem ruas, onde você tem praças, onde você tem portos, onde você tem mercados. Observe que alguns europeus, quando eles olharam pela primeira vez sobre o comando, basicamente, ali dos espanhóis, que eles se depararam com o Impero Azteca e a capital do Impero Azteca, superpopulosa, e com uma infraestrutura interna, alguns deles ficaram admirados. Então, nós temos uma estrutura de organização bastante civilizada. O uso da matemática, a construção de calendários, calendários solar, calendários lunar. Então, nós temos uma estrutura ao ponto que alguns consideram esses povos como povos de alta cultura. Os europeus, eles não encontraram aqui no novo mundo, nesse mundo dos nativos, nesse mundo dos gentios, eles não encontraram apenas sociedades em organização primitivas. Pelo contrário, eles vão encontrar sociedades com grau de organização civilizatória. Apesar de utilizarem a cruz, a fome, a espada, as epidemias, as crenças desses nativos como mecanismos de dominação, porque todos esses mecanismos eles vão utilizar para dominar essas sociedades. Desde a cruz da fome e da espada, como diria o grande Pablo Neruda, até mesmo as epidemias como a varíola, os conflitos internos, algumas alianças e as crenças desses nativos para poder, evidentemente, submeter, dominar essas sociedades do novo mundo. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!